O que é o desafio? Vamos ver! Ei! Vou cair! O que é hoje? O que é hoje? O que é hoje? O que está fazendo? Onde você está? Onde você está? Com a minha revelação O que? Com a minha revelação Está bugando Onde que a gente está? Acampando Acordou? Acordou? Eu dormi mais um pouco Eu dormi mais um pouco Mais um pouco? Aí galera onde que a gente está hoje Aqui o esquema das bares que a gente trouxe Tudo esperando nós Olha o apartamento aí Cadeira, piscinhas da arca Churrasqueira Nós dormimos aqui Olha que lindo Uma semana de férias A gente vai mostrar um pouco para vocês hoje Aqui Aqui Olha lá Todo mundo desmaiado Olha a praia Só que não Aqui é um rio É o rio O maior rio do Japão galera Isso daqui Gente Ficou aqui ontem E vai ficar aqui hoje também brincando Na água Muito da hora Ontem a água estava mais calma Hoje está um pouco mais agitada aí Não tinha nenhuma ondinha ontem Estava parecendo um tapete Mas muito da hora Olha lá Agora duas boias aqui ó Vamos mostrar bastante hoje Para vocês O que a gente vai fazer Uma boia aqui ó Uma boia ali Ficar deitado Da hora Tem um parquinho Para as crianças ficarem brincando à vontade Uma situação bem da hora E o pessoal fica acampando para lá Cada um pega seu espaço Ou está na sua barraca E ele fica de boa Ali fica os carros Tem banheiro O banheirinho ali Do lado do estacionamento Fica bem bacana ali o banheirinho Muito show Olha a galera aí aqui da campanha O pessoal vem e dorme Fica curtindo Cafézinho coando copo por copo E vai fazer um miojo ali Fogãozinho Aqui tem um presuntinho É mesmo né? Um pãozinho Porque o Brasil tem que beber esse café aqui Esse café é bom né? E o Yudi ainda é nada ó E aí Yudi, você não vai levantar não? Tá desmaiado Tá desmaiado Ele arca Ele arca Capotou E vou tomar um cafezinho agora Quando ele acordar ele toma né? O franguinho aqui O franguinho aqui na... O frango desossado Já tá no esquema aqui daqui a pouco Vou esquentar e... Mandar ver Daqui a pouco a gente vai dar uma pedalada Brincar esse carrinho aqui é muito da hora também Ajuda muito Coloca todas as coisas dentro dele E leva né? Ajuda demais É bom Bom, bom, bom Aí galera O Yudi acabou de acordar aí ó Fala meus amigas e amigas Aqui quem fala é o Yudi E no vídeo de hoje galera Eu peguei os meus 40 dias de férias Vim acampar aqui galera E a gente vai mostrar tudo pra vocês O acampamento aqui galera É isso aí Você não consiga dormir direito essa noite? Estranho o lugar É Estranho aí galera Aí ficou andando aí Que nem um zumbi Ó, acusado Aí aqui tá as instalações Que eu já mostrei pra vocês Todo mundo já acordou A gente veio com o Murilo Olha o Murilo das Bike E aí Murilo As Bike Vamos dar uma pedalada Pra mostrar pra galera aí? Bora Aí você volta a tomar um café? Aham Da hora? E aí vai brincar bastante hoje? Vou Nadou pra caramba ontem né? Aham Gostou daqueles snorkees ali? Mostra pra galera O que você mais gostou lá dos snorkees É Snorkees Snorkees galera É um negócio aqui Que coloca pra olhar debaixo d'água Melhor respirando né? É Dá pra até respirar embaixo d'água Aí você coloca e fica respirando pela boca E dá pra ver um monte de coisa né? Aham Você usou também Murilo? Não usou não? Usou Usou um pouco? Gostou? Não muito? Aí a Mel aí E a Aika acordou? Não ainda não A Aika ainda não? Vixe mano Deixa eu ver a Aika aqui Vixe Vixe Tá capotada ainda Meu Deus Brincou pra caramba Vamos dar uma pedalada aí Pra ver como é que tá o Ambiente e o lugar aí Vamos aí Murilo Vamos aí Vamos lá Tira os bikes aqui Tira os bikes aqui Você é uma bike no carro No esquema do suporte né? Uhum Aí você não conseguiu dormir então Aí você não conseguiu dormir então? Não galera Só consegui dormir na hora Todo mundo acordou Sério? Mas o que que tava ruim? O calor tá muito né? O calor Tudo cheio de água Fruta Feio de água Tira oitão Eu fiquei que não ia subir não Mas foi Estacionamento Agora é cedinho ainda Acho que é umas 8 horas Mais ou menos Por aqui, umas oito né Vamos por aqui pra ver Aí sim, moleque não vai dar grau não Tá tudo morrendo de sono Acabaram de acordar Não vai conseguir não Ó galera, eles colocam as cadeiras aqui Por quê? Porque às vezes precisa ir no combine No mercado comprar alguma coisa E aí na hora que volta coloca o carro no lugar Ó, aí sim Murilo Guidãozão, chave Era da baiquinha do Yudi O Murilo colocou e gostou né Murilo Da hora E aí O inscrito falou Que o negativo não dá pra treinar Com freio a cabo não É muito perigoso Que o freio pode quebrar E você... É, o freio pode estourar E você cair, se machucar Vou mostrar aqui ó Vamos entrar aqui pra ver A galera Mas aqui tem muita gente acampando E fica ruim também se tá mostrando né É Que tem muito Mas vamos entrar mais ou menos de leve Aqui pra vocês verem galera Tem muita gente acampando E é ruim mostrar a privacidade Mas vamos pegar um pedacinho da rua ali Vamos dar um rolê pra nós ver Ó, o cara aqui já tá com Com o carrinho já preparado já Não precisa nem trazer barraca Vamos dar um rolêzinho aqui na avenida ali Pra ver o que tem nas proximidades Ó o grauzinho do Murilo Ficou bom então o Guidão né Murilo? Da hora Ó o Murilo como é que já tá Já tá dando várias perales Não tá muito leve Murilo? Não tá muito leve? Tá né? Opa Daí Diogo Daí Diogo Levanta aí mano Se machucou? Escorregou? Não se machucou não? O que aconteceu? O Guidão virou né? Acontece galera Acontece Acontece Cair faz parte O grau é arte Cair faz parte Galera E bastante plantação aí Nas laterais Vamos ver o que tem aqui Aqui tem um parquinho Pode ver que é um lugar bem abandonadinho Porque não fica ninguém É só temporada Só temporada que a galera fica aqui Olha as casas Tipo uns containers Olha as casas esquisitas Só os quadradão Tem umas que é bonita Tem umas que é bem Olha essa aqui Largadona Mas tomou conta Essa daí também Olha que dó Olha as bikes do jeito que tá Uma mangueira Olha um polo aqui Enterrado na grama Né? Mó dó Vai essa outra aqui Olha a mansão também Só que é um mato que cobriu Olha o grau do Guidão Aí sim Vai Murilo Olha o grau Murilo Olha o Murilo Várias Olha o Murilo Tá da hora também Murilo Já evoluiu bastante o grauzinho Bacana demais Oi? É Isso aí que é o painel solar Abastece as baterias Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Jardim já Embaixo Dos lados Não entrar aqui de novo Não entrar aqui de novo É Nossa Olha que sujo aqui galera Se liga Que deve dar umas traíra Dá umas traíra braba aqui Jogou um anzol no cantinho ali Vou mostrar pra vocês ali Um lugar bacana Olha que lindo Olha que show galera É bonito aqui Olha que legal Chegar lá na ponta Vou mostrar a visão Pra vocês Não é muito louco aqui? Dá até pra dar um tibum Dá até pra dar um tibum O problema é subir Vou mostrar pra dar um tibum É que o sol está contra a lente aqui galera Mas olha lá Olha onde que não está Olha onde que não estava É onde que não estava era ali Aqui mais ou menos E onde que não está? Muito longe Aqui nas plataformas É bom pra pescar Senta aí e pescar Aqui é o lugar de pescar Né Murilo? Olha lá também O lugar de pescar Lá também É aí tem várias aqui beirando Aí tem ó Por exemplo Tem a que a gente está aqui E tem mais duas ali Mas olha que legal Olha infinidade Olha que legal O lago Ele é cercado por montanhas Ó Tem várias montanhas lá E o lago está Está no meio das montanhas Ele é rodeado por montanhas Muito bonito Muito bonito E é muito longe Né? Sim Show Vamos voltar? Bora Olha o grau Desafio Olha o vento Vou cair Viu que legal Que é aqui É rasinho É rasinho É que da hora aqui É um parque atrás dos caras abandonadas Hã? É um parque atrás dos caras Mano que tem muita casa abandonada ali Que a gente já achou Nossa que cheiro de besorro É Por ali Tem até uma rede pendurada ali Né amor? Vamos sair por aqui Hã? É esquisito ali Galera, se liga que casa esquisita Essa daqui O cara juntou quatro container E fez uma casa E abandonou Você viu? Olha essa casa É, eu já mostrei pra galera Que esquisita né Murilo? Não, abandonou É quatro container O cara juntou e fez uma casa Esquisita né? Nossa, que casinha esquisita Você viu? Nossa, o que é aquilo ali? Sato Não sei O que é isso aí agora? Deixa aí no comentário É? Uma mini casa? Nossa, a garagem aqui passou um furado Olha essa casa galera Meu Deus do céu Olha essa garagem Não dá pra vocês verem aqui Mas tem uma bicicleta aqui Abandonada Olha que dó Olha E um monte de Caiu o teto ali Caiu um monte de Caiu um monte de madeira dentro Olha a entrada da casa Ali a entrada da casa Aqui ó Cobriu as árvores Cobriu tudo a A frente da casa Essa casa aí praticamente Já deve estar condenada Aê Olha o grau O cara parou com a motão aí Olha o motão Olha essa casa aí também é legalzinha É meio que plataforminha Elevada Oi Galera aqui tem bastante chinoque É Os caras passam por aqui Pra dar um rolê né meu Aqui lá nas montanhas Tem muita curva A galera passa com as motos Pra ir pra lá Chegamos de novo aqui Nos nossos acampamentos Motorhomezica Motorhomezica aí ó O cara já vem com o motorhome aí sim Motorhome é Ah é da hora né É um sonho Tem que ir pra ir pra qualquer lugar Porque tem banheiro Se não tiver banheiro no lugar Você vai dentro do carro É Dorme na sua própria cama É Dorme na sua própria cama É da hora galera Vamos lá para a barraca lá Tomar alguma coisa Daqui a pouco brincar na água né Opa Chega no acampamento Que de boa Barraca já tá tudo ativada A barraca já tá tudo ativada E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí no canal Começou a se declarar do que vocês acharam Desse nosso campo muito da hora Eu curti demais As férias né E aí Murilo, você gostou das férias? Três dias? Foi da hora? Três dias é da bom E aí você... Mete o dedo no sininho E aí no sininho E aí no sininho Fiquem com Deus Até o próximo vídeo e... Fui! Bora lá galera, 1, 2, 3 e... Olha aí galera, muito louco galera! Que da hora!